O que foi, filho? Onde foi que picou? Onde foi, filho? Onde foi? Você, não deu, mãe. Ei, não deixei ele dormir, não. Desperta, Gabrielzinho. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha aí, meu irmão. Eu acho que só esse tixi é do saudade, ele tá com dor com o nosso irmão, né? E aí, gente? Boa tarde. Gabrielzinho tá aqui, despreocupado, né, Gabrielzinho? Eu ia doendo. Ai, tá jogando, né? Filho, eu tô com fome. Tá com fome, não, Gabriel? Hoje em dia que eu tô jogando, aproveita aí e escreve o jogo favorito de vocês, viu? Meu R-Block. Ixi, qual dou? Meu R-Block e sua bolsa. Olha, né? Tá com fome, Igor. Tô com fome, viu? Pois é, cara. Eu tô doido pra comer alguma coisa, certo? Isso, ele dá pra daria, né? Ixi, boa ideia, Igor. Vamos na padaria, né? Que já é duas horas, né? Comprar um pãozinho da tarde, comprar uma merendinha, né? Tem que saber se a padaria tá aberta, né? E tu, tu... Dá pra ter o nome aqui, gente, pra não ver e tudo. Tu gostou da pizza, Igor, ontem? Acho que não gostou não, mas tá bom, hein? Tem certeza. Tá bom, né? Vida e de sangue, né? E a gente pediu uma pizzazinha, certo? Assim, eu particularmente, eu gostei. Mas a Anaís e o Will ficaram ruim da barriga, né? Não vou gostar, né, pra não. Viu? Ficou ruim da barriga, né, Isa? Eu não fiquei não, a pizza tava boa. Não sei se foi por conta da pizza ou de outra coisa que eles comiram, né? Mas isso não importa agora. Eu falei que a pizza não tava tão boa porque eu fiquei com luz de barriga. Mas a gente gostou de sair aqui, ó. A pizza tava tão boa, gente, que não sobrou, ó. Nada. Nada. Então, eu acho que vocês ficaram ruim da barriga por conta de outra coisa, né? Na verdade, eu comi salgado. Ah, cadê o salgado? Ó, gente, tá aqui o salgado. Olha aqui, ó. Ainda tem até um... Aqui, ó. Deixa eu olhar aqui agora a aparência deste salgado. Deixa eu olhar aqui. Olha aqui. Gabrielzinho, é... Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu ontem, tu comeu... Fiquei. Fiquei. Tu comeu ontem a pizza. Não tava boa, não tava? Tava boa. Pois é. O Igor passou mal, né? Olha aqui, gente, ó. Eu acho que foi por conta do salgado que não tá com aparência muito boa esse salgado. Olha aqui, ó. É, Igor, acho que tava estragado, filho. Eu comi o salgado estragado. Eita, vai. Eu tô com dois pais, eu mesmo. Mas eu acho que dá pra gente ter uma padaria de boa. Tenho certeza. Já na padaria lá, não vai acontecer nada. Não, não. Tá tranquilo. Bom, filho, é o seguinte. É, Gabrielzinho, vai vestir uma blusa, certo? Sobe. Viu, filho? É... Com teu joguinho. E eu vou ver o que é que a tua mãe tá fazendo, né? Pra ir comigo e vocês dois sempre brincar. Tá bom? Mas, como eu disse, ó. O salgado, vai, filho, vai. É, vestir a blusa. Eu acho que o salgado mesmo fez mal a eles, viu? Gabrielzinho, tá indo vestir a blusa ali. Né? Olha aqui a aparência. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso mesmo. Agora eu vou colocar na dúvida. Vai lá. Ó, gente. Foi salgado aqui, ó. E o que tá ali, ó. Pala do pala do pala. Ô, pô. Chega com certeza. Ó, qualquer coisa, filho, ó. Tem banheiro lá em cima. Tem banheiro ali, viu? Você vai e não se... Viu? Se preocupe. É como eu te disse. Porque se a gente for lá na padaria e ir lá, eu tô pensando de ir no teu colégio, fazer alguns pagamentos e também no supermercado fazer compras, né? Porque a gente recebeu dinheiro hoje e tudo. Aí, se tu se sentir mal... Não, pai. Eu acho que eu vou me sentir maluco. Acho que... Tá... Eu tô no banheiro, sim, mas... Tô... Fíjio, Fíjio, vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro. Não, não. Tô tranquilo, pai. Eu vou falar com tua mãe, viu? Tô tranquilo. Viu? Tem certeza, né? Não. Eu vou falar com tua mãe ali em cima, certo? Ver se ela já se aprontou. Certo. Eu acho que ela deve ter citado a nossa conversa, né? Já deve estar se aprontando, né? Pois é, gente. O índio não tá bem. Desde manhã, né? Ele tá provocando, né? Ele não quer dizer nada pra gente, mas eu acho que foi por causa do salgado. Não foi por conta da pizza. Tá tudo escuro aqui. Eita, me assustou, filho. Quase que eu coloco meu coração pela boca agora. Cadê eu tô, mãe? A Anaísa tá aqui, ó. Dormindo, né? Soninho da tarde. Ei, filha. Aí, Zé. Bom. Filha. É, eu acho bom levantar pra gente comprar alguma coisa. Porque eu tô com fome, né? E tudo isso. Eu tô longe. A gente tava começando tão alto lá embaixo. Ah, filho. Isso não tá baixo, tem chão, né? Ó, o Ivo. Cadê o Ivo? Ó, deve ter ido no banheiro. Só pode ter sido. Porque ele tá meio ruim da barriga. E tu tá melhor? Tu melhorou? Mais ou menos. Filho, eu acho que não foi a pizza. Foi o salgado, viu? É verdade, filho. Salgado deve ter ido dentro e vai tudo bem no chão. Sim. Vamos comigo lá na panificadora. Comprar o pão. Pode ser. Mereza da tarde, né? Vamos lá. Mas eu tô comendo, né? Não, filho. É melhor ir contigo. Porque tu sabe pedir as comidas direitinho. E eu vou também até fazer uma reclamaçãozinha por conta do salgado, né? Filho, que foi o salgado lá que a gente comprou, né? É verdade. Entendeu? Entendeu? Vamos lá. Pessoal. O Igor com o Gabriel já falou. O Gabriel tá ali, ó. Quarto do Igor. Embaixo do quarto do Igor. Ei, tu vai ou vai ficar em casa? Hum? Ficar em casa? Então acho que eu vou deixar o Igor contigo. O Igor não tá bem, não. O Igor não está bem. Cadê ele? Eu vi, viu? Tu foi no banheiro. Viu disfarçado, viu? Tu não quer dizer, né? Eu fui lá pra mim. Eu vi, viu? Procurei nas câmeras. Você não tava aqui. Só podia tá lá, né? Eu tava no banheiro, mas... Foi rápido. Foi rápido. Tô melhor. Mas da barriga tu melhorou? Não, muito não, né? Mas... Não tá com ânsia de bom? Não. Tá tranquilo. Só beber água e dar certo. Tu vai beber água? Aguazinha? Olha aí, filho, ó. O que é que tu acha? Tu acha que é bom ir com a gente ou não? Não, bora, bora, bora pra lá mesmo. Hum? Eu vou pegar o remédio pra ele hoje. Eu dei ontem à noite. Mas aí... É melhor dar um remédio à noite. Não, vamos. Então vamos, vamos. Só o primeiro é só. Vai pedir. Vem, Gabriel. Fica aqui, olhando aqui, gente. Igor, fica com o Gabrielzinho mesmo, filho. Não, não. Hã? Gabrielzinho tá lá em cima ainda, ó. Nem desceu ainda. Bora, Gabriel. É o verbo. Pra andar de carro, é? É. Com certeza. Porque eles gostam de sair de carro, porque eles... É, né? E... Sem cobrar as skin, eles... Ei, né? Vem cá, vem cá, ó. Tava dizendo pra eles agora aqui, ó. Pessoal do vídeo. Pessoal que tão aqui no vídeo aqui, ó. Que a pizza tava excelente. Não sobrou nada. Mas eu digo que eles façam mal por conta disso aqui, ó. Abra aqui, filho. Aqui, salgada. Pra gente ver aqui a cor dele por dentro. Abra pra ver aqui. Ai, eu já não beijou, mano. Eu senti o cheiro, já tô com uma reina. É, gente... Nossa, tá cruel, né? É o cheiro desse salgado. Cheiro do salgado, é? Bem que eu falei. Eu acho que só eu senti o cheiro salgado, ele já ficou com o seu fogo, né? Verdade, viu? Ai, é tão ruim quando você... Olha, mostra pra ele aí, mostra. Meu pai amado. Eu tô tomando aí, filha. Então, filha, pegou, filha? Só me ouviu. Pegou a minha também, só me ouviu. Mãe, desculpa, mãe. Meu pai amado. Meu pai amado. Meu pai amado, e agora? Ei, vai pro banheiro, filho. Não, filho. Ah, o Gabriel já saiu de lá. Vai lá, vai, 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 vai. Ai, todos os dois agora. Vamos, eu vou deixar ele entrar. Gabriel, deixa ele entrar, Gabriel. Gabriel. Deixa ele sair, deixa ele sair. Gente do céu, você tem vida que é a situação? Por causa de roupa, por causa do meu cabelo também tem dor. Hoje, de vez. Cadê, filha? Cabelo. Meu Deus, que eu tô com o cabelo molhado. Cadê? O cabelo é preto, escuro, mas aqui, ó. As joelas ainda estão molhadas ali. É? Mas é isso mesmo, né, pessoal? É, eu vou fazer a reclamação, viu, filho, lá, agora, né? Vai lá, né? A gente vai, né? Só nós dois, né? A gente reclama, vai trocar de roupa. Ei, Gabriel, tá bom, Gabriel. Gente, o Gabriel não para de vomitar. Tá somo mal mesmo. Olha, igual, somo, é, sobe, sobe, não, somo não. Sobe e vai tomar banho. Gabriel também, sobe e vai tomar banho, filho. Vem, 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 vem. Vem, vem, filho. Tá bom, filho, vem. Ei, tira a mão, por favor. Como assim? Onde foi que picou? Onde foi, filho? Onde foi? Vamos para o hospital. Bora, bora, bora. Bora, filho. Tô doido para chegar em casa. Tá doido para chegar em casa, filha? É muito alto. É possível. Aqui eu consigo. Será que consegue? Cuidado, filho. Tá bom, vou ficar aqui só para te proteger. Se você for caída, não é mais, né? Eita! Parabéns, viu? Olha aí, viu? Só a Anaísa que não gosta de andar a pé, viu? Tô cansada. Era para ter vendedor de carro. De carro? De carro? De novo. De novo. Eu entro. Vamos ali por fora, vamos ali por fora mesmo. Ah, eu vou com o Ico por aqui por dentro. É, vai por aqui mesmo. Não, não tá ali, não. É porque além daquele dia que eu fui picado pelo dogueiro. Aqui? Ah, sim, filho. Não tem medo, não. Levou uma carreira. Foi, filho. Agora todo mundo pulou. Foi assim, filho, ó. A gente ia passando aqui por dentro desse estacionamento aqui e tinha uns cachorrinhos dormindo. Aí como ele passou correndo, aí os cachorrinhos se assustaram e avançaram nele, correram atrás dele. 3, 2, 1, 2, 1. Aí, faz, raiz de estrelinha, faz. Vem rapidinho. Eu não sei. Já estou muito cansado. Só pode estar muito cansado. Vai ter energia. Vai, vai, vai. Gente, ó. Ele veio pulando calçada, né? Correndo. E agora já está muito cansado. Olha que hoje ele acordou muito cedo porque eu fui pra casar minha mãe, que veio cá foi lá. E aí não deu o soninho da tarde, não dormiu, né? Por isso que a tarde deu salida. Não, então bateu o irmão, não, viu? Achando energias aí, ó. Agora, gente, ó. Não sei se vocês repararam, ó. Hoje não tem nenhum doguinho aqui no estacionamento, ó. Ele ficou ali atrás daquela areia ali, né, Guilherme? Pois é, ó. Ficam bem ali, ó. Mas não tem nenhum deles hoje. Gabrielzinho está com cara de sono mesmo, viu? Tá, eu acho que... Eu acho que ele está só querendo ir no braço. É, ele chegar em casa, ele vai dormir, viu, filho? Eu tenho certeza. Vamos lá. E cuidado com esse chaveirinho, viu? Tem o ciúme dele. Tu vai derrubar no chão, vai quebrar, filho, viu? É muito de habilidade. É, né? Olha aí, Zinha, pessoal. Vem se arrastando ali, ó. Se arrastando. Cada um já pegou um pouquinho. O Gabriel agora vai perder. Agora parece que ele ferrou o sono mesmo, viu? Eu estou morto. Está morto, filho? Vem, abre esse portão. Olha aí, filho, ó. Eu falei para ele que ele ia quebrar. Quebrou não, ó. Acabei de falar nesse instante, ó. Vem, não, viu? Abra esse portão. Meu Igo. Meu Igo. É meu Igo mesmo. Meu Igo do céu. Acabei de falar agora, pessoal, no vídeo, filho, que ele não jogasse para cima porque ele ia quebrar. Abra aí, filho. Você não era o homem de Deus. Como ele está? Cansado. Gabrielzinho, pelo jeito. Eu acho que está fazendo alguma coisa. Só acorda amanhã agora, viu? Está faltando algum pedaço do chaveiro. Quebrou, filho. Só isso. Quebrou. Enquanto procura aí. Procura aí, viu? Filha, mas Rui, que tem bolso, viu, filha? Tinha acabado de reclamar. Eu não acredito. Olha aí. O meu Igo do céu. Viu? Ai, eu vou cair assim. Gastou todas as energias. Não foi não, filha? Hoje ele... Tira esse... Essa escova. Morri mais fácil. Todas as energias que ele tinha, viu? Ele gastou. Acabou as baterias. Ei, deixa ele. Deixa ele. Porque agora, eu acho que ele só acorda amanhã, viu, filha? É verdade. Já quase seis horas da noite, né? Nildo, mas é bom é você subir com ele pra trocar a roupinha dele. Porque eu trocando a roupinha dele, eu já... É, papai. Sobe logo com ele. Vai vestir logo o pijão dele. Isso. O quê? Fiquei pra cá. Eu quero até... Eu quero até sonambulando, Gabriel. Calma, filho. Calma. A gente vai falar. Gente, ó. Só pra acompanhar isso aí. Ele dormindo, ele parece estar pesando uns 300 quilos, viu, filha? Eu acho que não é só ele, não. Todo mundo pode dormir e fica mais pesado, né? Um pobre. Vai trocar neve com as coxas de cama. Dá uma roupa dele. Tchau, Gabriel. Tchau. Hein, hein, o pobre. Ai, como é que eu consegui esses caras agora? Eu não aguento. Vamos voar. Tá aí. Revocando o Gabriel. Literalmente revocando o Gabriel. Porque o Gabriel já tá fazendo uns 300 quilos aí. Isso mesmo. Filha, e pensando bem, Ela tá anoitecendo e tá cheio de mosquitos, filha. Eu vou até ligar aqui a luz, né? Eu mando por aqui, viu? Eu faço repelente lá em cima. Eu faço repelente. Eu faço repelente aí também, viu, viu? Pode deixar. Eu tenho que procurar o repelente direitinho. A gente vê que tem um repelente aqui, hein? Acende as luzes, porque aí quando as luzes são acesas, os mosquitos aparecem menos, viu, mãe? Pensava que não vinha mais, viu, filha? Demorou, ó. Ah, eu vou procurar um que tinha a minha limpo, porque ele já tava... Que tava lá usando, tava muito suado. Ele tá quase dormindo aí, ó. Abriu o olho. Você quer dormir não sabe que ele ama, olha. Aproveita pra trocar ele, que ele tá aí... Bem... Cansadinho. Cansadinho. Já tá assim aqui, filho. E a coberta, filha? Ah, esqueci. Igor, traga a coberta pra ele, filho! É, pessoal. Não é fácil não, viu? Gabrielzinha aí... Olha o que tá difícil, hein? Brinca, brinca, brinca. Mas quando ele vai dormir, filho, não quer mais conversar com ninguém, né, filho? Não, é. Cuidado. Aqui, filho, vai pra cá, velho. Até vou trocar a roupa de filho. É isso mesmo. Eita, Igor. Eu acho que o Gabrielzinho agora só acorda amanhã, viu? Eu tenho certeza, viu, pai? Ele gasta todas as energias dele hoje. Não tinha terminado de me arrumar? Já, terminei. Já que eu terminado de me arrumar, apaga a luz e fecha a porta? Tá bom, tudo bem, meu filho. Tá com sono, viu? Vamos sair daqui, vamos, tá com sono. Fecha a luz aí. Tchau, filho. Boa noite. Boa noite, Gabrielzinho. Tchau, filho. Boa sono. Rapaz, Gabrielzinho tá morrendo. Eita, fechou a porta, viu? Olha, você esqueceu de fechar a porta, foi impedido, né? Pois é. Agora, filha, e tu, vai se deitar também? Vou, eu também tô com sono. Eu acho que eu vou dar um pesinho no carro, viu? Viu que o carro tá sujo. Agora, você não tô com muito sono também, não. Mas, gente, hoje o dia foi bem cansativo. Eu tô entendendo, Gabrielzinho, dormir assim, adoro. Faz muito tempo que ele não dorme no carro, né? Eu não estou cansado. Agora, sua mãe, como ela não tem costume de andar a pé, também tá cansada, né? Eu acho que eu sou sedentária, né? Com certeza, viu, filha? Vou jogar lá embaixo de ver umas coisinhas de vez. Isso. Pegar aqui só a franela, viu? Ó. Igor, corre aqui, Igor, corre. Corre, corre. O que que tá acontecendo aí, filho? Que grito foi esse? Vai ser um grito do Gabriel. O que foi? O que foi, filha? Gabriel, tá grito tanto? Gabriel? Abrazinho. Meu Deus. Filho. Abriu a porta. Abra a porta. Entra com por quê? Abra, aí eu não vou te abrir. Por quê? Porque é um negócio sério. Se é negócio sério aí que você tem que abrir mesmo, meu filho. Eu não quero, filha. Eu tô com vergonha. O que aconteceu, filho? Onde é que? O que foi que aconteceu, Gabriel? Escuta. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Me conta, Gabriel. Filho, abre a porta. Confira, mamãe. Você tem que falar o que aconteceu pra mim. Tá bom. O que aconteceu com o meu filho, filha? Não sei. Abra, filha, abre. Abra a porta. Pode abrir. Abra. Gabriel? Cadê tu, Gabriel? Pai. O que foi, filho? Nada. Vem cá. O que está acontecendo? Não tem entendido nada. Eu também não tenho entendido nada. Gabriel. O meu chuveiro picou. Eu posso mostrar? Você deve mostrar. O que é? Tem que mostrar mesmo. Tem, filho. Deixa a mamãe ver. Tira a mão. Como assim? Onde foi que picou? Onde foi, filho? Onde foi? Olha aí. O roxo dele, filho. Tá roxo. O meu pai amado. O que é isso que te picou, filho? Eu não sei, mas tá voando. Ele vai atrás, filho. Cadê o bicho? Cadê? Tá voando. E agora, pai? Ele vai mostrar que esses quatro agentes... Tá voando como assim, filho? Tá voando. Não sei não. Acho que vai pela janela. Gabrielzinho, vem cá, filho. Meu Deus. A janela tá aberta, gente. Não, filho. Minha dúvida. Eu acho que você vai. Posso ficar outra vez. Filha, a gente não sabe qual foi o bicho que... Que mordeu, né, filha, né? Olha isso. Dá febre. Vamos para o hospital, Nilo. Bora, bora, bora. Bom, ele tá passando mal, mas pode ser um pequenininho. Tá amado. O que é que é isso aí? Gabriel. Gabriel. Gabrielzinho. Ei. Ei. É que susto, pai. Eu achei que foi só um susto, né? Então, tá rindo aí, ó. Tá rindo, Gabriel? Por que eu achar isso? É sério. Tá ardendo. É sério, pai? Tá candoando muito. E, pai? Vamos, vamos, vamos. E já que a gente sabe que é um bicho estranho, é melhor a gente não ficar o poder. Gente, ó. A gente sabe, a gente suspeita, né? Porque o Gabrielzinho sabe não sei o que é. Exatamente, mãe. Mas ele tá andando, tá de bem, não tá com febre, não tá nada. Ó, segura esse celular aqui, segura. Vamos, vamos, vamos. Vou levar ele. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. É sério. Eu vi nas câmeras o Stein indo na rua. Gente, é ele mesmo. Meu pai, a Malê tá falando com alguém. E agora como é que vai ser? A gente tem que ir pra uma sessão de fotos hoje com o Gabrielzinho do ABC dele. E esse estranho rodando na nossa casa. Meu pai, a Malê, o que é que eu faço? Gente, eu acho que eu vou seguir ele. Pra saber pra onde é que ele vai, viu? Olha, ele tá no celular, ele tá no celular, olha aí. Vou seguir ele, gente. Segui ele. Mas parece que ele tá indo embora, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. Porque a gente só quer olhar na rua, a gente já tá atrasado, já. Tá todo mundo arrumado. Qual o senhor aí na rua? Meu filho, é porque o seguinte, ó. Eu não quis amedrontar tua mãe, mas eu vi o estranho passando aqui na rua. Sério? Sério? Sério isso, gente. Sério? Ó, ele veio naquela direção. Aliás, ele veio daqui e foi naquela direção, ó. Tá entendendo? Mas o senhor viu quem era? Não, ele tava com o rosto totalmente estampado, filho. Aí eu estou com medo de querer nos seguir, tá entendendo? O pessoal tá dando uma olhada na rua pra gente poder sair, tranquilo. Já pensou a gente tá nessa foto de ABC e o estranho aparece lá invadindo o estúdio? Não, pai, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho melhor sentar, sentar junto e tal. A gente no carro a gente vai ficar bem protegido sim, tá certo? É verdade, né? Pessoal, se você estiver vendo alguma coisa aí, vocês colocam no comentário. A gente vai sair agora, certo? Pra ir pra essas fotos. Tomara que a gente não seja seguido. Tomara, tomara. Vou dar só uma olhadinha aqui, viu? Volto já. Oi, pessoal. Estamos aqui no carro. Estamos indo pra onde? Fazer as fotos do Gabrielzinho, do ABC dele. Isso mesmo, nós estamos indo agora pro estúdio de fotos pra fazer as fotinhas belíssimas do Gabrielzinho do ABC. Né, Nildo? É. Só que eu tô achando o Nildo um pouco tenso, gente. Eu não tô entendendo por quê. Ele era pra estar feliz e animado, igual nós estamos, né? Olha o sinal, Nildo. Eita, tá tão nervoso aqui. Nem tinha percebido aqui o sinal. O que é que tá acontecendo, Nildo, que tu não me fala? Filha. Hã? É porque assim, é... Um pouquinho antes da gente sair, a gente falei nada. Falei, comentei até com o Igor. O que foi? Tinha um estranho contando na nossa casa. É verdade. Aí tu fala depois que a gente já tá longe de casa, já casa sozinho. Pois é, filha. Eu tô se olhando pra trás das ruas, assim, meio assim, pra ver se ele não tá nos seguindo, tá bom? Porque eu não quero estragar a festinha do ABC do Gabriel, né? E o pior de tudo é porque a gente não podia também adiar, porque todas as crianças têm o dia e a hora certa, né? Mas pelo menos a gente deixa uma pessoa na nossa casa, né? Uma segurança, porque a gente sair e deixar... É, mas não sei se acabe, tá tudo tranquilo, né? É, aqui tá tudo tranquilo, não tem nada. E eu tô aqui, de olho aqui, certo? Só um carrinho que tava assim, mas eu acho que ele já entrou à esquerda ali, certo? Tá querendo dizer o quê que tu acha que ele seguiu a gente? Não sei, filho, não quer dizer nada, não. Vamos, 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 vamos em paz, né? Tá bom. Pra não ter problema, né? Gabrielzinho, tá tudo bem aí? Sim. Tudo bem, Igor? Tudo bem. Tudo bem. Então vamos lá. Pessoal, nós já chegamos aqui e... Papai, ele tá muito estranho. Olha a Lília, ó. Tá lá na frente. É porque realmente ele tá impressionado, gente. Dentro do carro ele falou, né? Que viu o tal do estranho. A gente fez uma viagem, chegamos aqui tudo tranquilo, mas aí tá ali, ó, tenso. Olha a gente ali, ó, procurando. O que foi? Eita, Gabriel, desculpa. O que foi, meu? O que foi? Foi. 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 O carro entrou junto com a gente e eu não quis falar nada pra vocês, certo? Eu achei impressionado, amigo. Filha, 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 mas não é impressão, não, filha. É, é, é. É a realidade, filha. Tu não viu o estranho que eu vim passar na nossa rua. Já passou. Por aqui, né? Então vamos subir, vamos subir. É uma situação. Ó, o Igor, vem cá. Passam. Não, ele disse que a gente pegasse o elevador, filha O elevador Mas, ó, ele tá desse lado de cá, filha Se ele estiver seguindo a gente, ele tá pra lá Então vamos nessa direção Fechou o carro direitinho Pessoal, vocês já vão colocando no comentário aí Caso vocês vejam alguma coisa assim, se vocês peguem Vão dizendo pra gente, né, filha, né Se o pessoal vê alguma coisa O carro tá esperando ser lavado, né Ok, tu vai riscar ainda mais, Gabriel Gente, eu acho que a gente tá perdido Onde é o elevador, filho? Tem que se formar Eu não vou mais voltar lá, não, viu Eu não volto mais lá Aí tá ali, vem, 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 vem Vem, pessoal, rapidinho, vem Vem, vem Passa, passa, passa É, gente, eu acho que a gente conseguiu despistar ele Só porque eu entrei muito rápido no estacionamento Mas eu vi que teve um carro que entrou logo atrás da gente Junto com a gente, Naísia Claro, vocês colocam tensa Pra onde é, filha? Pessoal, que lugar é esse? Será que nós estamos no lugar certo, filha? Tem certeza Ali tem um segurança, ó Qual é a gente chama aquele segurança ali, ó Sub solo Olha aqui, ó Aqui é muito fácil de alguém se esconder aqui, gente Vem aqui, ó Olha aí, Gabriel Ei, filho, vem pra cá Vem, volta, volta, volta Volta o Gabriel, volta Volta Será que é a saída indígena na agência? Não sei, filho Acho melhor a gente nem olhar Vai, filho, vai Vai, vai, vai Vai, ligeirinho, vai Eu vou dar uma olhada Gente, isso aqui Mais salas ali Vou voltar Oi Tô indo, tô indo, filho Tá dando uma olhada aqui Pessoal Ó Naísia Aqui é cheio, certo De saídas e entradas Aqui qualquer pessoa pode se esconder, viu Pessoal, vou na paradinha Que é por volta com vocês Obrigado Boa tarde Boa tarde É, não, é não, Gabriel Não, é aqui Não é aqui Não é aqui, pô Calma A gente sabe que era aqui, gente Afriquei do Tensui Seu homem entrou Pô, também, filho Ele não foi comunicativo A gente já conhecia isso, né A gente já foi A gente não encheu a... A gravação, Gabriel A gente chega Gabriel, parece que tá nervoso Ai, ai Obrigada, irmão Pessoal, é sério Naísia Meu coração quase que sai pela boca Quando aquele aumento E tu, Naísia? Eu não sei Porque ele já começou a falar Uma coisa estranha Não, não Pessoal, será que Aqui não tem alguma participação Eu não sei Eu só sei que o texto Que é lindo 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 Cuidado Não pode falar lá pra falar Que pode cair, viu Olha aí Olha o Marahope lá, gente Olha o Marahope O Marahope é um navio, gente Que ele... Afundou Afundou Ele tá só o caso dele lá Só o caso Ele caiu Aí ele não tirou Isso aí foi na década de 80, viu Já tá assim Mostra lá embaixo, amigo Mostra Aí nós estamos muito altos Nós estamos muito altos, gente Ah, no final? Deixa eu ver se vai Olha o barquinho lá no final, gente Só isso mesmo A igreja da cela aí, ó Só isso mesmo Pra aliviar Atenção, viu Porque eu tô aqui Eu tô aqui Vou até dar uma olhada aqui Só dá uma olhadinha aqui Entendendo e seguindo Tem uma moça ali Isso mesmo Achei que nós estamos seguros Pessoal Saímos de lá Agora aqui tem outra vista, né Da cidade Aqui dá pra ver a cidade de Fortaleza toda Olha Só isso Você que está aí no nosso vídeo Do canal Izia e Nildo Barroso Que até ocorre Olha ali, olha ali, olha Tem um carro da polícia lá embaixo, Igor Por que que esse carro da polícia apareceu, filho? Não sei Será que ele vai estar no vídeo também? Não sei Olha aqui Muito alto o prédio Eu tô querendo ir pra casa já, gente Socorro, Deus Olha o vento, gente Olha o vento Só assim, hein Pra aliviar a atenção, né Não é isso, né Eu acho melhor, filho Agora nós vamos procurar onde é o local da sol Aqui? O avião ali Tá conseguindo ver o zoom, ó Onde? Dá o zoom, ó Tá conseguindo ver o zoom, ó O avião subindo lá, gente Ó O avião tá subindo O avião subindo Tá conseguindo ver o zoom, vai O avião Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Passa, 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 passa Gente, qualquer coisa Vocês estão vendo aí Vocês colocam nos comentários Cara, a gente chegou aqui agora, certo No estúdio Top de Bem Muito massa Gostei, viu Do estúdio Mas vou ficar sempre olhando Certo tudo Pessoal Coloca aí nos comentários Se vocês viram alguma coisa, certo Do estranho Porque eu vi No começo do vídeo Vi durante o vídeo E talvez na entrada do estacionamento Também eu vi Vai começar, filha? Já, sim Muito bem Vocês vão acompanhar tudo, né? Pessoal Pode virar as fotos Gabrielzinho está vestido aqui, né, Gabriel? Eita Um capricho, né, vizinha, né? Ai, meu filho Tá emocionado, né, filha, né? O tempo passa muito rápido Tempo voa Muito bem Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Vamos começar aqui Ver as fotos Show de bola Primeira formatura, né, papai? É, a primeira formatura De muitas, né, filho? Olha aí, ó Tá nervoso, Gabriel? Mais ou menos Mais ou menos Deixa eu pegar aqui um Agora o Gabrielzinho já está aqui sentado Mas eu estava sentado na frente Posso? Agora quando baixa Aí fica no olho, mãe, ó Gostou assim? Cadê, Gabriel? Você olha aqui? Cadê, Gabriel? É isso? Não, mas vai te dar uma foto Para segurar, amor Na cadeira aí De príncipe É isso aí É de rei É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Continua, que o tio vai estar bem de perto Olha pra cá Continua Olha pro tio Que bom que o seu rito não me ouve É É Pra cá fazer assim, Gabriel Vai segurar com o motor No braço da cadeira Isso E a outra Vibra Yes Vai no outro 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 Pega assim, ó Yes 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 Aí Segura Continua Junto os paizinhos Junto os paizinhos Junto os paizinhos Isso, Gabriel Isso Diga assim, ó Yes Isso Uh Aí Gabriel Tocando agora O anelzinho Cadê o anel, Gabriel? Cadê? Olha aí Mostra aí pro papai Mostra o anel Você ia pra frente Tinha que serão pra frente Show de bola, viu? Gabriel, tu fica na mesma posição Que tu tava Vira assim pra ti Estamos aqui na sessão de foto Vai estar aqui dando apoio Porque é o seguinte, ó É A gente estava com a impressão Pode mostrar tudo Tem que mostrar tudo A gente estava com a impressão No caminho que a gente estava sendo seguido Tá entendendo? Sim, entendi, entendi Aí eu tenho que ficar aqui registrando tudo De olho, né? Então, é Tem que filmar tudo, papai Pelo amor de Deus Filma tudo E eu vou até passar aqui na frente Pra dar uma olhadinha aqui fora As salas estão filmando aí Mas eu tô de olho aqui, viu? Tô tranquilo Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessas salas Aqui, aqui, aqui Tem muitas salas desocupadas aqui, gente Perigo é esse, né? Mas vocês podem ver O carro da polícia tá ali ainda Não sei o que que tá acontecendo ali Tá vendo a movimentação? Os policiais ali, ó É isso mesmo, vamos voltar Voltar pro estúdio Olha a cara da mamãe ali, ó Olha a cara da mamãe ali, ó Relaxa e descansa Vai, ela não tô Deixa eu bem aqui, ó E o sorrisão? Deixa a mão assim, ó Isso Segura Pessoal A gente tá aqui acabando A sessão de fotos, né? A gente tá aqui Os momentos finais A izinha tá ali tensa Mas eu acho que a gente mais tensa É o Igor Porque a gente vai ter que voltar E passar pelo estacionamento, né? Já passou muitos finais A gente vai ter que voltar pro estacionamento Esse atletismo A gente vai esperar A gente vai dar muito ruim, vai Eu tô, assim, preocupado Com aquele homem Que subiu no elevador, Igor Será que ele é o estranho? Será, rapaz? Não, mas eu acho que não Eu não tinha cara que ser estranho É, nós vamos chamar atenção No Gabrielzinho Pra ele não ficar percebendo, certo? Igor, mas cadê tua mãe? Tá atrasando, filho A gente tem que ir antes de anoitecer Se a gente vai esperando A gente tá fora Cuidado, viu? Voltei só pra avisar pra vocês Tem uma questão aí Que é bem estranha Cuidado, viu? Só um aviso A gente já tava com medo E agora a gente tá com mais medo ainda Olha ali, pai Olha ali as montanhas A montanha, pai O povo vem lá atrás Igor, vai chamar tua mãe, vai Vai chamar, vai Vai ficar a noite Vem, filha Vem, vem, vem Vem, mãe Tá bom, tá bom Obrigado pela informação, viu? Papai, vamos na frente, vamos Pessoal, já tá com o tempo Que a gente tá aqui no elevador, certo? Mas ainda tá ainda Olha, uns 55 O prédio é muito alto Filho, eu acho que a gente desceu Pela saída de emergência, filha Realmente devorando demais Vem, vem, vem Vem, vem Mas será que a gente tá conseguindo lá aí? Não sei, tem outra pausa aqui Vem, passa, passa, passa Vamos abrir a outra pausa Vem, vem, vem Vamos, vamos Vamos descer por aqui mesmo Tem um mar abrindo aqui, ó Deixa eu ver Ui, ai, caiu Oi, palpão tá Eu acho que eu não vou aquelar Vamos descer Vamos ver Vamos por aqui mesmo Vamos pegar essa De emergência, vamos Lá embaixo a gente mostra tudo a eles Vem Vigésimo Vamos lá Vamos lá Lá embaixo a gente mostra tudo Vem, gente Vem, vem, vem Passa, passa Passa, passa Vem, gente Vem, vem, vem Passa, passa Rapaz, tá cansada, filha. 20 andares a gente desceu. 20 andares a gente desceu, gente. Mas ainda bem que a gente chegou no estacionamento. Cuidado, filho, cuidado. Tá tudo calmo aqui, será, hein? Onde é que é o banheiro? Ele tá no carro e ir embora, sério mesmo. Mas o Gabrielzinho quer ir no banheiro, filho. Tá tudo calmo aqui, gente. Onde é que tem o banheiro aqui no estacionamento, filho? Pelo amor de Deus. Eu acho melhor a gente perguntar, amor, você trabalha na portaria, né? Vai lá, vai perguntar, vamos lá perguntar. Filho, aí tu disse... Eita, peraí, 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 vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? Aquele homem, filho. É ele, é ele. Aquele homem que encheu no elevador, filho. Olha isso aí, que tá ali, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem, vem. Cuidado, cuidado. Opa, vamos lá, né? Bom, irmão. Onde é que tem o banheiro aqui, irmão? Onde? Lá na parte de cima, vamos estar dizendo. Não, dá pra gente fazer em casa mesmo. A gente vai em casa mesmo. Vai pegar o carro e vamos fazer o xixi no caminho. Vamos, galera, o copo, o carro, o carro, o carro. Vamos, 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 vamos. Pois é, tá ali, ó, gente. Vamos, 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 vamos. Gabrielzinho, filho. Eu tenho notícia muito boa pra te dar. Acesse aí que você tá assistindo aí, tudo. Hoje é dia de tomar duas vacinas. E aí, tá preparado? Eu? É, você, você e o Igor. Vocês dois. O Igor vai tomar uma e você vai tomar duas. Tá bom? Vai sim, filho, filho. Ou não. Tu lembra da última vez, né? Vai pra onde? Igor! 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 Vem aqui, filho. E aí, Gabriel. Vem cá. É verdade, viu? Você vai tomar duas vacinas. Por que você não vai? Porque dois. O quê? Ei, vizinha, vem cá, ó. Aparece aí, ó. Desce aqui, por favor. Desce aqui, por favor, filha. Convença teu filho ali, ele tá dizendo que não vai tomar duas vacinas. Já foi dizer que ele vai tomar duas vacinas. É, filha, eu acho que a gente vai... Aí, é... Enganar ele, é? A gente primeiro deixa arrumar, né? Não, mas tem que dizer logo. O Gabriel tem doce pra tomar vacina. Gabrielzinho, vem cá, filho. Dá uma boazinha lenta pra cá de novo. Ah, eu não vou. Que história é essa que não vai, rapaz? Você vai sim. Eu não vou, não. Eu não vou. Vem cá, Gabriel. Por quê? Vai falar teu negócio contigo. Vem cá. Eu fiz uma coisa bem importante. Tu sabe pensar pra que serve a vacina, as vacinas? Vocês sabem, pessoal, pra que servem as vacinas? Coloquem nos comentários. Quero ver quem vai acertar. Vou curtir os comentários. Você sabe pra que servem as vacinas? Claro. Me diga aí. Quero saber agora. Bora, Gabriel. Rápido. Tá perdendo tempo. Que foi. Pra que servem as vacinas? É, pra melhorar as pessoas. É. Mais ou menos. As vacinas, elas servem pra proteger, de prevenção, contra doenças, entendeu? Por isso você vai tomar logo duas hoje, tá bom? Quem tem medo de tomar vacina? Eu fico nervosa. Medo, medo. Porque aquela picadinha, eu não vou mentir, né, gente? Aquela picadinha, ela realmente dói um pouquinho. Mas é melhor prevenir do que remediar, né? Isso mesmo. Pra descer e preencher, né? Vai sim, filho. Vou ficar preso aí embaixo. Vou ficar preso aí embaixo. Olha, mamãe, não. Eu não vou. E o tal de fez? Porque tem que tomar banho. Trabalho de roupa, eu não quero. Gabrielzinho, vai ser só um aqui e outro do outro lado, Gabriel. Eu não quero. Chega, eu não quero. Não, tem que tomar banho. Gabrielzinho, volta aqui. Conversa com esse menino, conversa. Opa! Tá vendo aí, filho? Gabrielzinho, vem aqui, filho. Vem, por favor. Volta aqui. Vamos conversar. Gente do céu. Vocês viram aí, cabelozinho intactado. Vem aqui, filho. Ó, presta atenção. Você tem que pegar e tomar suas vacinas, filho. Não quero. Não quero. Não preciso. Não preciso. Pra ele, não preciso. Filho, vai ser difícil, viu? Presta atenção. Eu já disse que eu não preciso. Olha aqui, Gabriel. Ei, rapaz. Gabriel, abre essa porta, Gabriel. Cadê a banha dele? Gabriel. Ele não tem graça, viu? Vai trocar de roupa. Eu não vou. Certo? Você vai fazer nosso vacino e também. Eu não vou. Isso aí é só chá, viu? Aí vai ter que tomar. É o jeito. Vem, Gabriel. Vem, Gabriel. Com a roupa aqui, olha, gente. Na esperança dele seguir. Filho, meu vestígio aqui embaixo, hein? Eu achei. Vem aqui. Pessoal, vocês acham que a gente vai conseguir. Vamos ver se o Gabrielzinho aí tem mais vacina ou não. Cadê o Igor? Também tá fujão, né, o Igor, né? Cadê o Igor? O Igor é fujão também, né, filha? Igor! É o Júlio. Opa! Igor! Não, o Igor nunca deu tanto trabalho com o Gabriel pra tomar vacina. Olha, mas... Gabrielzinho, não quer ir tomar vacina. E tu quer ir? Isso é novidade. É. E tu quer ir? É o jeito aí, né? Cadê o Gabriel? Eu, você pode passar um dedinho assim, viu? E aí, mãe, volta lá. Vai se esconder também não, viu? Cadê ele? Gabriel! O Gabriel tá escondido em algum lugar, filho? Viu, meu? Tô quase assistindo. Cadê o Gabriel? Gente, o Gabrielzinho se escondeu para não tomar vacina. Gabriel! Filha, você tá dentro da dispensa, filha? Achou ele? Vem aqui. Cadê a roupa dele, filha? Não, ele tá aqui a roupa. Não, eu tô cansado de forrar atrás dele. Agora é seu mesmo. Muito bem. Não vou tomar. Vai, filho. Mamãe tá com a roupa ali, ó. Mamãe tá esperando ali com a roupa, vai. Não, não. Acabou a graça. Acabou a graça. Acabou a graça. Vai, vamos arrumar agora. Com a mamãe. Certo. Eite. Aí, arruma aí aqui, ó. Tá aqui, ó. Parado. Paralizou. Por quê? É, que não tem jeito. O jeito é tomar as vacinas que precisa. Bora, cuidar. Aí, ó. Tá todo mundo. Ó, faça como seu irmão, ó. Aí, ó. Todo bonito. Ele faz se arrumar. Parece o Apple Shopping, ó. Hã? Eu não posso na manhã fazer xixi. Depois. Eu quero fazer xixi. Vai, vai, vai fazer xixi. Vou ficar de olho nele. Não, vem cá, vem cá. Deixa ele. Ó. Pessoal. Deixei o estudo pra vocês. Vocês que estão no vídeo até agora. Certo. Só quem vai tomar vacina é o Igor. Certo? E a gente resolveu trolar o Gabriel, né, filho? É uma trolagem, filho. As vacinas e o Gabriel estão todas atualizadas. No mês passado foi a última vacina que ele precisava tomar até agora, né? O Igor realmente falta tomar duas, o Igor. Mas, ó. Eu tô vendo, filho. Ele vai chorar, viu, filho? Ei. Se o Igor for falar com ele, ele vai chorar. Não, não. Não pode ver, não. Não pode ver, não. Tá certo. Pessoal, deixa o like, né, filho? Se inscreve aqui no canal, hein, gente? Estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Se você nunca assistiu nossos vídeos, chegou aqui pela primeira vez, não é inscrito, se inscreve. Eu não vou tomar vacina. Ei. Ei. Volta. Viu? Se arrumar. Certo? Eu não quero ver. Ó. Por quê? Ó, Gabriel. Falamos sério. Sente aí, sente aí agora. Ó. Chega lá. Eu não quero ver zoada, certo? Não quero ver chororou. Certo? Porque você vai tomar a vacina, né? É só... Vai ser só um aqui e outro aqui. Rapaz. Rapaz nem chora. A gente vai até filmar a pessoa. Ei, 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 Igor. Mas ele chorou, não foi? Chorou da última vez. Chorou. Mas dessa vez não vai chorar mais. Ele chorou sim. Ele chorou. Para, hein. Deixa aí. Para. Ela tá quase chorando, ó. Olha aí, ó. Nossa, tá disfarçando. Deixa aí, deixa aí. Vamos trocar de roupa. Vamos trocar de roupa. Gabrielzinho, vai tomar banho. Você tá muito suado. Vai tomar banho. Bora tomar banho. Passa, passa, passa. Vem, vem, vem. Vamos, vamos. Vamos tomar banho. Gente, o Gabrielzinho agora foi tomar banho. Bate ele ali, ó. Bate ele ali, olhando ali, ó. Ei. Vai que bateu banho. Vai, pai, que bateu uma vacina. Cuida. Daqui a pouco nós vamos para a clínica. E vamos ver, né, qual vai ser a reação do Gabrielzinho. Eu descobri que isso é uma trollagem. E eu acho que ele vai ficar com raiva, meu pai. Eu acho que vai chorar quando chegar lá, viu, que vê a agulha. Ai, pai. E tu também. Tu vai tomar vacina. Pessoal, na realidade, é o Igor, né, como eu falei. Olha, olha, olha. Tá lá no banheiro do lado, lá atrás. Como é que... E aí, Gabriel, sai que bateu banho, vai. Viu? Não, não vou filmar, não. Abriu minha cabeça. Ó. Toma banho para ficar bem cheio, para você tomar a sua vacina, tá bom? Tá certo? Deixa ele, viu? Tá bem tranquilozinho. Quando chegar lá, viu, filho? Tu vai ver a reação dele, né? Gente, meu amigo Gabrielzinho, viu? Vai gostar, não. Deixa bastante daquilo que a gente surgiu, pessoal. Gente, olha que o Gabrielzinho agora tá arrumado para tomar duas vacinas. Olha aí. Dá suíba, câmera. Olha como ele tá bonito, gente. Tô muito nervoso. Tô muito nervoso. Mas vai dar tudo certo, Gabriel. Relaxa. Só dois assinem, só. E agora, gente, papai, ó. Atrasar, depois todo mundo se arrumar. E se arrumou agora, né, mãe? Se arrumar, ó. Bonitinho. Você reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho. Já vesti não sei o quê. Eu vou fugir do copo de 29 aqui, ó. Gabrielzinho, ó. Eu tô bom. Tudo arrumado. Olha aí. Tudo arrumado. Filho, ó. Quem... Acho que não precisa segurar o Gabrielzinho na papai, assim, né, filho? Não é? Eu acho... Eu acho que precisa, sim, segurar o Gabrielzinho. É legal. Ó. Você vai chegar lá. Aí você vai chegar na perna do papai, assim, ó. Aí ela vai fazer só assim, ó. Não vai doer nada, tá bom? Fechado? Confia. Confia. Ah, mãe, né? Então vá, tá com a sua mãe, vá, tá com a sua mãe, vá. Pronto, pessoal. Chegamos aqui no posto de saúde, onde o Gabrielzinho vai se vacinar agora, tomar duas injeções, né? O posto de saúde é esse aqui, ó. Valdemar de Alcântara e posto de saúde, ó. Eu não tô comendo, não. Tá, não? Não. Então, pronto. Vai dar tudo certo. É por aqui, né, Nil? Não sei se é por lá. É por aí mesmo, viu? Pessoal, quando a gente chegar lá dentro, a gente mostra tudo pra vocês. A reação do Gabrielzinho, né? Se ele vai chorar, se ele vai ficar de boa. Você acha que ele chora ou não chora? Chora ou não chora, menino? Pergunta aqui. Esperando aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui, ó. E aí? A idemocrata tá aqui, ó. Qual a expectativa? Expectativa? Hum? A idemocrata tá nervoso? Bota a mão assim. Tá nervoso? Mais ou menos, né? Gente, eu acho que ele não pode chorar, viu? Gabriel, não chora. Gabriel, rapaz. Não, Gabriel, né? Tá só naquela hora que eu soube. Só naquele outro vídeo, não foi? Só naquele outro vídeo, não foi? E aí, Gabriel, tá fazendo o que aí, filho? É no banheiro. No banheiro máquina é o banheiro não, filho. Olha aqui, ó. Acesso restrito. Não, mas não é aí não. O banheiro é pra lá, ó. Viu? Igor, leve. No banheiro leve, Igor, leve. Meu amor, que demora é essa desses meninos, filho. É, realmente, a gente era pra ter voltado. Eu acho que ele tá só os próximos aqui. Vai vir naquela cadeira aí. Pois é, já é o próximo aí. Eu tô, ó. Pra trás deles, vai. Pra trás, vai. Eu acho que eles tão se escondendo, tá? Não mais assim. Com certeza, viu? Cadê esses meninos? Eles não tão aqui, não. No banheiro, não tão no banheiro. Cadê eles? Olha que eles tão, Nildão. Eu acho que tava se escondendo mesmo, viu? Gabriel, eu vi vocês, viu? Eu vi. Não, eu quero tomar vacina, meu filho. Vem aqui. Ei, rapaz. O que vocês tão fazendo aqui atrás do posto? Vem, Gabriel. Vem, tem graça não, Gabriel. Vamo, vamo, vamo. Vem. Vocês são os próximos, vamo. Eita, Igor. É o próximo. Cuida. Pessoal, a Inésia já está quentada aqui. Porque os meninos aqui, ó. Estão aqui, ó. Olha aí. Olha como é que são aqui. Sacou, tô velhando, brincando aqui. Isso aqui eu sei que é por conta do nervoso, ó. O nervoso. Calma, gente. Calma que tá chegando a hora de vocês. Calma. Viu? Tá chegando a hora. E... Ó. Não vai doer, tá bom, filho? Não. Você é... Eu sei. Não vai doer porque o senhor é o músculo forte. É forte? Os músculos. Olha os músculos aí, ó. Olha os teus músculos, Gabriel. Calma, Gabriel. Eita. É do chão, filho. Calma, ó. Ei. A tua mãe tem alto lá. Tua mãe vai... Passa um pouquinho de alto lá. Tá bom, pai. Eita, a mamãe tá estressada, viu? Eita, senta, senta, senta. O músculo dele aí tá bem, ó. Eita, Gabriel. Tu tá mais sócio do que eu, hein, parece. Calma. Daqui a pouco é a ver de vocês, viu? Tá bom. Pessoal, já estão aqui, ó, na sala da vacina. E o Will cada vez mais potente. Olha aí, ó. Eita, abriu. Abriu a porta. Pensei que era vocês. Ei, Gabriel. Tá nervoso, Gabriel? Papai, papai. Correu. Eu acho que é a gotinha da duas. Pode entrar, tá bom. Vamos lá, tô fazendo tudo. Pode. Cuida. Tô curando ele agora. É, vamos ver. Amor, você já tá olhando aqui o cartãozinho do Gabriel pra saber quais são as vacinas e se tem alguma vacina pro Gabriel, né? Vamos, você, pra que não tenha, porque o Gabriel é muito nervoso pra tomar vacina. Vai correr aqui, tem quatro pessoas aqui, meu filho. Pro jeito que não... O Gabrielzinho tá torcendo que não tem nem a vacina. O Gabrielzinho tá livre. E foi entrolado, porque eu já sabia que tu não ia tomar vacina. Já sabia que era só o Igor. Foi entrolado, foi entrolado. Que alívio, né, filho? Cara, a gente vai ser até hoje. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha isso, meu irmão. No vídeo de hoje é tudo bem. Até eles brigarem. Bora, 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 Gabrielzinho. Pessoal, começamos aqui mais um vídeo pra vocês, né? Dom Migô. E nós estamos aqui, ó. A procura de comprar com... Mida! Gente, hoje é domingo. E dia de domingo, a mamãe não gosta muito, né, de fazer comida. Até porque é um dia, assim, de folga, né? E a gente tá vindo aqui comprar um galeto pra gente comer, né? E a gente tá aqui bem animado, viu? E a comida da mamãe é muito, 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 muito. É boa comida da mamãe, né, Igor? Sim, mas eu gosto bastante. Gente, todo mundo gosta da comida da... Mamãe! Ei, mas agora passou bem sério. Oxi, foi isso. Quase que o carro que se desmancha. Ó, passou bem sério agora. Pessoal, muita gente que assiste o nosso vídeo não é inscrito no canal. E vocês precisam se inscrever, não é não, Gabrielzinho? É verdade. Deixa o like e se inscreve no canal. E o Gabriel vai dar uma estrelinha. Vai, Gabriel, vai. Pro pessoal se inscrever. Eita, marca registrada do Gabriel. A estrelinha. Pessoal, presta atenção. O Gabriel tá empolgado aqui, né, Igor? Se ele imagina... Eita, quase cai no buraco. Se ele imaginar essa surpresa que tem hoje pra você, Gabriel... Surpresa, pai, fala. Não vamos dizer. Por favor, papai, fala, por favor. Ah, lembrei. Lembrei. É uma surpresa... Eita, vem. É chocolate? Eita, é não. Mas é a surpresa que o Gabriel vai gostar muito. Testesão ricos. O quê? Testesão ricos. Testesão ricos. É um vídeo-game. Não, ó. Presta atenção. A gente vai comprar agora, gente. O almoço, né? Vamos comprar aqui um galeta bem pertinho aqui, certo? Ai, que patente é esse? Ó, presta atenção. Gabriel, eu vou tentar. O Gabriel insistiu muito, né? Fale, fale, fale. Gabriel, sabe quem tá lá em casa? Vai chegar ainda, né? É, vai chegar lá em casa. A sua BF, que é claríssima. Eita, corre atrás desse menino. Corre atrás... Ei, Gabriel, volta aqui, filho. Ficou tão feliz. Vai lá, corre atrás dele. Meu pai amado. Gente, o Gabriel gosta muito da BFF dele. Só que nos últimos dias eles estão assim, meio que brigados. Opa, parou? Gautou? Cadê? Filho, vem cá, ó. Deixa eu te explicar aqui, ó. Ela vai estar lá em casa, certo? Mas você não pode ficar discutindo muito com ela, porque vocês estão assim, meio que... Intrigados. Eu não vou conseguir. Aí não, né? Depois vamos comprar o nosso almoço, certo? Você não vai discutir com ela, não vai querer... Porque eles não estão querendo dividir mais nada, né? E tudo. Pois é, eles estão querendo ficar brigados direto. Opa, quem é o dono pato? O pato é o dono. Quem? O pato. O pato. Cadê o pato? Aí, lá está. É um pombo, gente. É um pombo. Lá está, ó. Cadê? Ali, ó. Passou o cabuzinho. Passou, ó. Ali, ó. Os caras não têm que fazer papel. Ei, vamos lá. Vamos comprar. Porque a turma já deve estar esperando a gente. E a Larissa está cheia? Vamos lá, gente. E... Pessoal, acabamos de comprar aqui o nosso galeto, certo? Só garapa. Só garapa. Gabrielzinho aqui, ó. Está doido para ir para casa, né, Gabrielzinho? Para ir para o BFF, né? Então vamos? Vamos voltar? Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos voltar, né? Vamos. Ó, mais uma vez. O Gabriel não vai discutir com a Larissa por nada. Porque ela é sobre a BFF. É melhor amiga, né? Você promete? Ei, mas eu estou levando. Ei, vamos atrás dele. Vamos. Vem, vem. Corre. Vamos. Espera, Gabriel. Pessoal, nós já estamos perto de casa. Mas está começando a chover, então a gente tem que acelerar o passo, né? Ó, papai. Olha a mamãe ali. Será que a Larissa não chegou? Não sei. A mãe está lá de fora, ó. Vizinha. Gabrielzinho já está sabendo, não? É... Ele estava muito curioso. Foi, filho. Não segurei que ele estava perguntando. E aí? Mas ela não chegou ainda. Mas daqui a pouco ela chega. Gabriel, Larissa, não chegou, Gabriel. Só tem paciência. Daqui a pouco ela chega. E quando ela não chega, a gente pode comer, né? Cadê o galetinho? Eu quero assistir o galetinho. O galetinho está aqui, filha. Ah. Está aqui, ó. Na minha mão. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Pessoal, agora ninguém sabe se ela vem de lá ou se vem de cá, né? Vai ficar esperando aqui ou vamos comer logo? Não, vamos entrar. Vamos entrar. Então vamos, né? Vamos lá. Pessoal, olha só quem que está aqui hoje. Larissa. A melhor amiga do Gabriel, que é... A BFF dele. Só que hoje, certo? Quando a Larissa chega, né? O Gabriel fica muito agitado. Só que hoje eles estão discutindo muito por causa desse patinete. Ainda também. Olha aí, ó. Não, o Gabriel pegou. Eu quero dizer que ele sabe fazer muitas manobras. E a Larissa disse que sabe também. Aí eles ficam discutindo aqui quem faz as melhores manobras. Melhor que eles acham melhor em patinho. Melhor que eu sou melhor em patinho. Aí é, né? Ó, mas deixa eu falar para vocês. Eu acho mais difícil andar. É, né? Mas é fácil, mas também. E o Gui aqui está aqui. Ele não quer guerra com ninguém. E o que você está achando dessa confusão aí do Gabrielzinho com a Larissa? Pelo patinete. Rapaz, eu acho que é bom que os irmãos envelheiam reunião, né? É, principalmente os melhores amigos, né? Os melhores amigos para a gente sempre me ver. Ó, Larissa. Ele deixou aqui o patinete. Pega, vai dar a voltinha. Ei, 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 ei. Confusão, meu pai, você pode se machucar. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Olha aí. Calma, filho. Calma, calma, filho. Aí, estou aí, ó. Estou aí caindo aí, ó. Estou machucando aí, ó. Gabrielzinho, você caiu. Sim, eu caí porque tu me empurrou. Bixi. Não, não. Tem um mal entendido aí. Ó, não foi ele que empurrou. Não foi ela que empurrou. Foi eu que te puxei porque vocês estavam discutindo. Aí você se desequilibrou e caiu. Não foi, filha? É verdade. O seu pai foi só te proteger para eu não te machucar, porque eu sou valente. Eita, é valente. É valente. Olha aí, pegou um patinete. Meu Deus do céu. Gente do céu. Filha, cadê o pai da Larissa? Manda para vir buscar ela porque eles não estão... Não estão se dando bem hoje. Estão só brigando, gente. Cuida, calma, calma, calma. Opa. Ó, voltei o síndico. Ó, Gabriel. Vamos lá e dê um abraço na Larissa para fazer as pazes. Vamos lá, Larissa. Vamos lá. Eita, meu primo está caindo de... Eita, agora a risco de... Eita, calma, calma, calma. Calma, ó. Pressão. Vai. Olha, Larissa já pegou. Pessoal, a confusão aqui está grande. Opa. Meu pai. Ó. Ó. Parou. Parou. Estão discutindo demais, filha. Estão discutindo. Parou. Ó. Pressão. Gente. Ó. Agora, momento. Momento. Certo de fazer as pazes. Fazer as pazes. Vamos lá. Vocês são amigos. Respira fundo. Aliás, vocês são os melhores a... Amigos. Vamos contar até 10. Respira. Certo. Vamos deixar as confusões de lado. 10. Não. Não pode. Não pode. Não pode. Ei. Olha aí, ó. Escutou? Eu acho que é o pai da Larissa. Está businando aí, ó. Uma Larissa. Desculpa, Gabrielzinho. Aê. Vai deixar ela até a porta, filho. A gente chegou. Tchau. Dó tchau, pessoal. Olha lá. Tchau. Aí o papai veio buscar. Abraça ela lá, que ela já cai. Muito bem. Terminou tudo em paz, graças a Deus, né? Cadê o Gustavo? O Gustavo? Está foitado. Ela não fez. Pois é, gente. Esse foi o vídeo, viu? Ascenda no canal. A Larissa está indo embora agora. O Gabrielzinho já está ficando triste, né, Gabriel, né? Está triste, Gabriel? Tchau. 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 Valeu. Valeu. Gabrielzinho agora vai entrar triste. Tchau. Gente, esse foi o vídeo, viu? Se inscreve no canal. Até a próxima. Uhul. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri